2019, quando a gente estava na véspera de entregar a fantasia, pediram um ensaio de bateria. Eu falei, meu Deus do céu. Não estão gostando? Eu tremia, meu irmão. Aí, alguém falou alguma coisa para os presidentes. Eles falaram, o presidente é limpo, a gente esperava, estava lá também, né? Eu falei, pô, essa parada aí vai arrastar a escola, a escola já não está muito bem. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu estou há oito meses ensaiando assim. Não falaram antes de a fantasia, vai entrar outro, meu Deus. Essa velha questão de andamento. Fizemos ensaio na quadra, a bateria tocou no andamento lá, que foi proposto para a gente, né? Depois a gente tocou no nosso. Só que aí o presidente, o presidente esperasse, eles viram uma parada que eles falaram assim, Porra, eu vejo essa bateria tocar alegre assim há anos, pô. O presidente é limpo, parou assim, mandou parar o ensaio. Para o ensaio aí. Aí ele foi e chegou. Aí, se vocês tocarem o andamento de vocês, vocês me ganharam esses 40 pontos aí? Falou assim mesmo para a bateria. Ele não falou comigo, ele falou com a bateria, a bateria inteira aqui no palco assim. Todo mundo, geral, rádica. Aquele negócio todo. Então tá bom, se vocês trouxerem os 40 pontos, eu mato um boi da minha fazenda e faço um churrasco para vocês. Eita. Eu desfilei, não fui nesse boi. Acabando os boi lá, hein, pô, você. Caraca, geral, ficou assim. Se continuar assim, vai ter mais boi. Aí eu olhei para a cara dele assim, eu falei, que isso, presidente? Ele não. Mas só prometeu aquele ano também, depois não quis mais, né? Porque senão vai acabar o boi lá. Todo ano tem churrasco. Todo ano tem churrasco. Só não tá tendo mais boi na fazenda, porque tá acabando todo. Aí ele foi e chegou, pô, aí, pô, muito bacana as coisas dele. Aí, tipo, ele meio que deu um gasto para a galera, né? Sim, claro, pô. Aí quando acabou... E na véspera, né? É, na véspera, né? Aí, pô, a gente foi para o desfile. Aí aquela tensão. Só que, tipo assim, eu descobri uma parada em mim, no desfile, que eu sei lá, não sabia que existia. Mano, pode estar, sei lá, tipo, a Beyoncé pelada gritando que eu não vou olhar para o lado. Focado na bateria. Focado no tempo inteiro, não consigo olhar para o lado, não consigo ver ninguém. Isso é uma parada que me chamou a atenção, mas assim, eu já tinha trabalhado com você, desfilado com você, como diretor, mas a apresentação de um mestre é completamente diferente do diretor. O diretor é voltado para a sua bateria, né? Principalmente para o seu segmento ali dentro. Agora, o mestre, ele está voltado para 60 mil pessoas e para o jurado que está ali só avaliando, né? Sim, sim, sim. Então, acho que a apresentação é a parte mais importante do trabalho do mestre lá no desfile. E, cara, a tua apresentação, o cara só vai tirar ponto se ele ver um absurdo ali na hora. É isso aí, cara, não tem como. Entendeu? Tipo, eu fico muito focado, sabe? Aí, tipo, aí eu em casa, acho que eu sempre pergunto, né? Ah, como é que tu faz essa apresentação para os jurados? Eu comecei a botar na minha cabeça o seguinte. Falei, mano, a bateria ensaia, às vezes, tipo, lá a gente, às vezes, ensaia quatro vezes na semana, se deixar. A gente faz o ensaio terça, o ensaio domingo. O cara mora do lado da quadra. Ensaios que são, tipo, com a comunidade. Tocando no grupo assim, gente, vamos ensaiar? Vamos. Aí, tipo, durante a semana, às vezes, a gente faz uns ensaios específicos, até para poder limpar alguma coisa e deixar tudo bem perfeito e equalizado, porque a gente é muito chato com isso. Então, tipo assim, eu falei assim, cara, a bateria está muito ensaiada. Eu não tenho que reger a bateria. Isso. A bateria, tipo, sabe o que tem que fazer. Se eu fizer o sinal X, eles vão saber o que tem que fazer. Tu passa o sinal. Passou o sinal, pode soltar. O cruz, diretores viram, o cruz passou, acabou. Tipo, eu tenho que reger os jurados, mostrar para ele o que a bateria está fazendo. É para ele ter um entendimento do que está fazendo. Está fazendo. Então, tipo assim, eu comecei, tipo, eu ficava, tipo, botava, assim, os áudios, né, numa caixinha de som em casa e ficava, tipo, treinando no espelho, fazendo, tá ligado? Apresentação para os caras. Maneiro. Aí eu falei, ah, tipo, aí eu falei, ah, vou fazer em 2019 para ver qual é. Tipo, aí fiz, deu certo. Aí eu fiz em 2020, deu certo. Então, tipo assim, eu comecei e eu falei, cara, eu tenho que trabalhar isso. Criou essa característica sua de apresentar a bateria. Porque, na verdade, é, tipo assim, é uma confiança que eu tenho na bateria, sabe? Porque, tipo assim, a gente ensaia para caramba. Então, tipo, eu não tenho que ficar, tipo, comandando a bateria aquela hora. Ali é, tipo, o momento... Já está pronto, né? Já está pronto, é deles. É, eu costumo falar, lá está tudo pronto, cara. É, está tudo pronto, é o momento deles, entendeu? É com vocês. Então, tipo assim, ó, gente, vocês sabem o que tem que fazer. Se eu fizer o X, vocês sabem o que tem que fazer. Se eu fizer o L, vocês sabem o que tem que fazer. Então, não tem o que fazer. Então, a gente começou a criar isso aí. Aí, pô, aí a gente foi para a Avenida, em 2019, e aí, pô, o samba não correspondia na... Não aconteceu, não aconteceu. Não acontecia. Aí eu ficava olhando assim, falei, meu Deus do céu. Mas aí a gente vinha, 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 vinha. Toda vez que a bateria passava, a galera vibrava com a gente, tal. Ah, sacode, sacode. Aí acabou o desfile e tal. E um monte de gente me abraçando, que não sei o que, tal. Aquele bagulho todo, papo, peredê. Aí eu fui, fui para casa e tal. E segunda-feira eu fui assistir o resto dos desfiles. Acabou o desfile, eu fui para casa. Estandarte. Olha a história, eu fui para casa. A gente falou assim, vou para casa não, vou para casa da minha mãe. Vou para casa da minha mãe. Entrei lá no quarto lá, tem a chave, entrei. Pum, tranquei o quarto, fui dormir, desliguei o telefone. Tipo, sei lá, oito e meia da manhã, nove horas. Minha mãe dando várias porradas na porta, botando a porta abaixo. Aí eu falei assim, pô, o que está acontecendo? Pô, sonolento, mano. Estava muito cansado, muito cansado mesmo, muito cansado. Aí, tipo, abri a porta e falei, oi, mãe, o que aconteceu, cara? O que aconteceu? Eu falei, levanta, tu foi estandarte de ouro. Falei, estandarte de ouro de que, maluca? Doida. Desculpa, mãe, tinha meio de maluca na época. Não, tu foi estandarte, filho, não sei o que. Levanta, levanta. Aí eu fui assistir o telefone do modo avião. De mensagem. Eu falei, meu Deus. Plen, 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 plen. Só que, tipo assim, eu não tinha... Pra mim, eu falei assim, ah, deve ter ganhado, pô, estandarte de revelação. Algo assim, né? Do tipo. Pô, quando eu olhei que foi melhor a bateria. Melhor a bateria. Meu irmão, meu olho na hora encheu de lágrimas. Passa um filme, né, cara? Pô, eu falei, não, não é possível. E a parada mais maneira é que foi uma vitória pra todo mundo, né? A galera que conhece o Fafá e gosta do Fafá. Foi uma vitória pra todo mundo. Tipo, ia ali, pô, eu falei, caraca, meu irmão, que parada maneira e tal. E eu falei, não, você tem que ir não sei aonde, tem que gravar e tal. Aí eu, pô, levantei, botei uma roupa sonolenta. Só pra me dormir, gente. Aí eu saí. Aí eu reuni a galera e nesse mesmo dia tinha o desfile da Pimpolhos. Sim. E, tipo, independente de onde eu tô, eu sempre vou no desfile da Pimpolhos. Nunca esqueça as minhas raízes. Eu sempre tô no desfile da Pimpolhos. Inclusive, eu tô brigando por isso, porque eu acho que o Carnaval Medina, ele tá muito abandonado. Sim. E, pô, aí eu fui e tal, não sei o que, acabou, pô, fui pro desfile da Pimpolhos. Aí quando chegou o desfile da Pimpolhos, pô, a presidente da Pimpolhos, que é a Camila, que, pô, me ajudou muito na minha formação. Não só como homem, mas como percussionista. Como profissional, né? Como profissional, é, pô. A mulher, pô, achava, a gente, pô, a gente quer estudar maracatu. Ela ia lá no Maracatu Brasil. Vaneiro. Rio Maracatu conseguia. Quer estudar isso. A gente ia lá, a mulher ia lá e fazia. Ela é, pô, ela é fantástica. Aí foi no meio do desfile da Pimpolhos, ele fez discurso e tal, pô, agradecendo, pô, super feliz, né? Aí eu, todo mundo, pô, mas a gente é estandarte. Falei, cara, nosso trabalho ainda não tá completo. Isso aí. Falta a nota. Falta a nota. E nesse meio tempo saindo um monte de prêmio. É que o prêmio sai na terça, né? É, e sai no monte de prêmio. Sai, tipo, aí sai... Troféu bateria. Troféu bateria, CRZQ, não sei o que, sai no monte de coisa. Eu falei, meu irmão. Aí, pô, chegamos na quarta apuração, né? Eu falei, pô, vambora. Vamos ver qual é. Aí eu tava indo assistir a apuração na Sapuca. Aí eu falei, ah, vou lá, mano. Por mim, vou lá. Aí quando eu cheguei lá... Aí, tipo, eu tava indo e me deu um estalo. Eu sou muito devoto de uma senhora parecida, né? Tu vem com o terço na mão. É, vem com o terço na mão. Esse terço quem deu foi minha avó. Minha avó que tinha me dado esse terço. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu não vou, não. Vou lá pra minha sala, lá na quadra. Lá que lá tá cheio demais das minhas imagens. Toda Nossa Senhora tá lá na sala. Eu vou pra lá. Aí liguei a TV e fiquei lá. Tipo, pedi o rapaz na quadra pra abrir o portão dos fundos. Eu entrei sem ninguém me ver a quadra cheia. Eu entrei e fui lá pra lá. Fiquei quietinho. Aí, acho que o Fabiano, que é um diretor meu de bateria, o Lázaro descobriu que eu tava lá em cima. Eles foram pra lá. Falei, não, vamos assistir todo mundo junto aqui. Aí ficamos. Aí foi passando os quesitos. Pum, chegou a bateria. Eu falei, meu irmão, é agora. Agora que é o boi. É. Falei, é agora, meu irmão. Aí, pô, tomou o primeiro 10. E nessa grande dia já tava lá embaixo, nas posições. Tipo, já nem tinha como nem voltar nas campeãs. Desculpa. Aí, tipo assim, quando tomou o primeiro 10, a quadra, tipo assim, a quadra tava meio em silêncio pelas notas anteriores, né? Irmão, quando tomou o primeiro 10, apareceu, sei lá, gol do Flamengo no Maracanã. Você vê que ele nem citou o Botafogo, né? Eu ia falar isso agora. Não. Verdade seja dita. Porra, tipo assim, então eu comecei a ver que ali, naquele momento... Te emocionou, te emocionou. Não, naquele momento, naquele momento, a comunidade já não tava mais preocupada com essa grande ria voltar nas campeãs, sabe? Ligar pelo título. Eles queriam que os crias da casa se dessem bem. Isso aí, pô. Só isso. É a vitória da comunidade. É, eles não tavam mais preocupados, tipo assim, ah, pô, a grande ria vai ser a 6. Não, não tavam nem aí. Nem aí. Eles queriam que os crias e eu, Tassiano, a gente se desse bem. Isso aí. Pessoal da harmonia, todo mundo. Isso aí, isso aí. Pô, aí veio o primeiro 10. Aí eu, caraca, meu irmão. Aí eu, tipo, acarrei minha Nossa Senhora, meu terço. Aí saí da sala e os meninos ficaram lá. Aí eu fui pro Camarote do lado, que é o do Perácio. Aí eu fui, peguei e me ajoelhei, mano. Falei, pô, não é possível, meu Deus do céu. Aí, pum, veio o segundo. Aí, tipo, cada nota o pessoal gritava. Falei, meu irmão, veio o segundo. Aí veio o terceiro. Falei, meu Deus do céu, falta só um. É, 40. Só quatro. É, só quatro, né? E tipo assim, e uma era descarte. Então, tipo assim, eu já tinha conseguido os 30 pontos. Eu falei, da escola. Aí eu falei, meu Deus do céu, meu Nossa Senhora. Eu rezava, 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 rezava. Pô, veio o 10. Meu irmão, quando veio o 10, eu saí correndo. Abracei os moleques, a gente foi, desceu a escada. Quando a gente desceu a escada, que a gente foi pro palco, pô, a comunidade, tipo, gritava, mano. Tipo, surreal. Aquele bagulho todo. O vacionado. O vacionado. Então, tipo assim, eu vi que naquele momento a comunidade... Tava por vocês. Tava pela gente. Tava pela gente. Pela Taciana, por vocês. Ela também cravou as notas, né? Não, ela virou ano, não. Não, virou ano, não. Perdeu algum. Perdeu ano, não. Ela perdeu alguns por... Na verdade, não foi nem pela dança. Foi pela fantasia, assim. Pela roupa, pela roupa. Pela roupa, é. Pela roupa, é. Mas representou também, né? Sim, cada roupa tinha uma cor. Aí, tipo, aí a Taciana ainda tava meio assim, meio insegura, né? Eu lembro que eu conversei com ela. Falei, tá, se ficar tranquila e tal. Aí a escola, a pronto momento. Acabou, quando acabou, tipo, já renovou com todo mundo. A pronto momento. Isso foi maneiro. Sem nem te tubiar. Isso foi muito bom. Nem te tubiar. Tchau, tchau.